É começar o debate da nossa segunda mesa, então vou chamar para nos ajudar no debate sobre, ainda no debate do nosso NAP, de comunicação, para a gente tratar dos problemas, como diz o nosso chamado, sobre diversidade e discriminação. Claro, garantia da diversidade e proteção a qualquer tipo de discriminação, e para nos ajudar nesse debate nós trazemos a Ana Veloso, que é a jornalista, professora universitária do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, coordenadora do Observatório de Mídia, Gênero, Democracia e Direitos Humanos associada ao Intervozes, e ao Centro de Mulheres do Cabo, integrante da rede de jornalistas comunicadoras com visão de gênero e raça. Seja bem-vinda, Ana, muito obrigada por se dispor a nos ajudar nesse debate. Também Arthur Almeida Menezes Barbosa, sócio do escritório Almeida Barbosa de Ivocacia, advocado criminalista, assessor jurídico-administrativo do Aqual Tunelab, pós-graduando da Lei Geral de Proteção de Dados, membro da Comissão de Proteção de Dados e da Frente de Juristas Negras e Negros. Bom dia, Arthur. Cadê o Arthur? Aqui, já achei a sua carinha aqui no painel. E a Fernanda Martins, que é do Internet Lab, e ela é antropóloga, doutoranda em ciências sociais na Unicamp, e coordenadora da área de desigualdades e identidades do Internet Lab. Então, eu vou já começar no nosso debate chamando a Ana Veloso para dar a sua contribuição aqui para o nosso debate. Bom dia, Ana, com você. Você tem 20 minutos, tá? Obrigada, pessoal. Não sei se vocês estão... A minha câmera não está muito boa e eu não estou conseguindo colocar no enquadramento. Eu não sei se vocês estão me vendo bem. Está ótimo. Bom dia, pessoal. Eu quero agradecer muito o convite. O Jonas falou comigo, o Jonas Valente, ele fez essa ponte, né? Para nós. Eu quero agradecer muito, em nome do Observatório de Mídia da Universidade Federal de Pernambuco, por estar aqui com vocês. Eu estava participando da primeira mesa. Tem várias questões que elas tocam aqui no que eu trouxe para apresentar. Lembrando que o tempo é curto, é um recorte. Obviamente, não vai dar tempo de falar de várias questões aqui. Eu vou tentar trazer as que eu considero que são cruciais, mas, ao mesmo tempo, outras muito importantes podem ficar de fora. Então, vocês já vão me desculpando e eu fico à disposição depois para outras conversas, diálogos e por e-mail, enfim. E aí, eu vou começar agradecendo novamente à Fundação, ao Núcleo de Comunicação e dizer que é um prazer estar aqui ao lado de tantas pessoas queridas, que a gente sempre se encontrava presencialmente. E, por conta dessa tragédia que estamos vivendo no Brasil, a gente está precisando se encontrar muito mais virtualmente. Dizer a todos e todas que eu estou absolutamente solidária no momento que todos e todas estão passando e dizer para vocês que, nesse instante dessa tragédia, dessa pandemia que a gente está vivendo, é muito importante a gente reforçar os laços e pensar em perspectivas. Isso nos faz, inclusive, resistir, que é isso que a gente tem feito ao longo da nossa trajetória. Foi essa escolha que a gente fez para a vida e, mais do que nunca, nesse momento, esses debates e encontros, eles fazem com que a gente possa reoxigenar e resistir. E aí, eu vou trazer uma questão, uma frase da Obre Lorde, que é uma das nossas referências quando a gente discute as questões e a situação de opressão, discriminação e a transposição disso pelas mulheres negras e, não somente, para todas as mulheres, ela diz que a gente precisa transformar nosso silêncio em ação e que nossos silêncios nunca nos protegeram e que há muitos silêncios para serem quebrados. E é exatamente isso que a gente vai discutir aqui hoje. Eu vou trazer alguns pontos sobre os silêncios que ainda precisam ser quebrados quando a gente discute discriminação no tocante, sobretudo, os debates de gênero, mas com foco nas relações de opressão que permeiam a participação das mulheres nas meias de comunicação, nas mídias. E aí, mais uma inspiração feminista, a Simone de Beauvoir nos traz também uma reflexão muito importante, dizendo que ela diz que é do conhecimento das condições autênticas de produção da nossa vida, que devemos tirar força e agir. E é isso que a gente está fazendo e é isso que todas as plataformas feministas e todos os debates do feminismo no campo da comunicação, que são as minhas referências, desde sempre, trazem para a gente discutir. Então, nesse momento que a gente tem um pensamento conservador e não somente um pensamento, mas uma imposição de uma agenda conservadora no Brasil e no mundo, eu vou focar muito mais no Brasil, óbvio, a gente tem uma proliferação... Alô? Alguma coisa? Pode continuar. Então, a gente tem uma agenda que é de disseminação da cultura do ódio, da desinformação de vários ataques aos direitos humanos e de uma exacerbação dessas discriminações e opressões contra as mulheres, contra a população LGBTQI+, o extermínio da população negra e pobre e das pessoas que vivem em comunidades, como a gente acaba de ser tomada por essa tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro e, dentre outras questões. E essas discussões, elas precisam estar nos meios de comunicação, mas não necessariamente elas estão pautadas da forma que nós, que trabalhamos e que estudamos e que pesquisamos, elas deveriam estar. E aí a gente tem, nesse contexto da pandemia, um retrocesso enorme, um desafio de estruturar a rede de mulheres, jornalistas e comunicadoras com visão de gênero e raça no Brasil. Essa rede, ela se articula agora... Já existem há muito tempo outras redes das quais a gente participa, a rede Mulher e Mídia, a rede Mulheres em Comunicação, dentre outras, com presença marcante, inclusive, na Confecom, de 2009. A Bia Barbosa estava lá e ela sabe disso. E a gente tem essa emergência dessa rede agora, em 2020, o lançamento dela no dia 18, no dia 25 de novembro, que é um dia de enfrentamento à violência contra a mulher internacional. E aí é o desafio da gente pautar essa discussão cada vez mais aqui de defender espaços de diversidade, de pluralidade de vozes, de diversos segmentos da sociedade que têm suas vozes silenciadas, num termo que é muito utilizado pelo querido coletivo Intervozes, nos seus relatórios e que apontam exatamente para isso. O silenciamento de vozes, das vozes das mulheres, das vozes dos indígenas, das indígenas, das marisqueiras, nos relatórios recentes de pesquisas do Intervozes, sobre os temas mais, digamos assim, que tocam esse tema também do debate aqui. E essa mídia que é usada por essa elite que controla os meios de produção do capital é que é uma elite que é, infelizmente, a gente tem esse controle, a concentração da mídia, que eu não vou entrar muito nisso aqui, porque todos e todas já têm esse conhecimento, a gente já tem uma série de pesquisas, inclusive a última pesquisa da Repórteres Sem Fronteiras com o próprio Intervozes, coletivo Intervozes, sobre essa concentração, que aponta, inclusive, pouquíssimas mulheres nos cargos de direção, nos cargos de chefia, na tomada de poder dentro dos grupos de mídia, isso é uma questão que eu vou falar mais para frente, mas a gente tem, nesse contexto, uma dominação estrutural, e essa dominação estrutural que reproduz esses conservadorismos, ele impede que as mulheres sejam retratadas na sua diversidade, na sua pluralidade, nos meios de comunicação. E aí, uma das questões que, para mim, ela aponta como mais importante, eu vou trazer quatro, por conta do tempo, quatro tópicos para tentar desenvolver com alguns exemplos do problema e depois trazer algumas recomendações que não são minhas. Eu fiz um... eu tive a preocupação de dar uma olhada, de dar uma revisitada em alguns documentos que já foram produzidos para conferências, em conferências internacionais, conferências nacionais, que tratam de propostas para que a sociedade brasileira avance no sentido de enfrentar essas discriminações e essas opressões. Na verdade, é o que a gente tem tratado dentro da rede internacional de jornalistas e comunicadores com visão de gênero e raça, da gente ter uma comunicação com visão de gênero e raça. É isso que é importante, é isso que precisa ser feito, e é isso que é urgente. Então, eu vou trazer aqui quatro questões que tocam profundamente nesse tema, que dos estudos que têm sido realizados e várias pesquisas, inclusive fora do país, que é a superexposição da imagem do sexo das mulheres, isso é uma questão, a invisibilidade feminina no protagonismo das notícias, a subrepresentação das mulheres nas etapas de produção e na alta gerência dos grupos de mídia, dos conglomerados e dos grupos de mídia de um modo geral, a reprodução da misoginia e do sexismo pelos grupos de mídia, da mídia corporativa. No primeiro item, quanto à superexposição da imagem e do sexo das mulheres, a gente tem um fenômeno, ao mesmo tempo, da superexposição, ou seja, da visibilidade exacerbada do corpo e da sexualidade das mulheres, sobretudo das mulheres negras, uma extensa programação, voltada para a coisificação e objetificação, isso se dá não somente nos programas de cunho de entretenimento, aqui no Nordeste a gente tem vários, aqui em Pernambuco a gente tem vários, e a gente tem feito uma série de denúncias junto ao Ministério Público, e é uma das... do que a gente pode fazer, só para vocês terem ideia, em 2019 a gente teve 12 audiências e mais de 10 seminários, debates aqui em Pernambuco sobre a violação dos direitos humanos e a superexposição das mulheres, crianças e adolescentes, pessoas LGBTQI+, e na mídia, não somente em programas ditos policiais, policialescos, mas programas que se dizem de entretenimento. Então, esse tópico é um tópico fundamental, que a gente vai precisar continuar atuando junto a organismos, inclusive internacionais, que é uma das propostas que o movimento vem travando, e que tem sido feito junto com os movimentos de democratização da comunicação, FNDC e outros coletivos, Intervoz, Artigo 19, entre outros, mas que a gente tem feito essa batalha cotidiana no seguinte, nesses grupos, com relação a esses grupos de mídia, que como a própria Maria José e outros aqui falaram, não tem um código de conduta, um código de ética, não tem manual de redação, não tem política de gênero, então essas questões fazem parte desse bojo aí, são várias, eu vou trazer poucas, infelizmente não dá tempo. Ao mesmo tempo, a gente tem uma carta de Porto Alegre da FENAG, que as pessoas que participam da luta da federação, essa carta de Porto Alegre, ela diz o seguinte, que para mim é um dos nortes, ela diz o seguinte, além das lutas sindicais específicas, os jornalistas brasileiros se comprometem a trabalhar no combate ao racismo e pela promoção de políticas de equidade de gênero, raça e etnia na organização da categoria na produção jornalística. Então, essa carta de Porto Alegre, que é de 2010, ela tem sido também citada em todas as discussões que a gente tem feito aqui. Então, é um norte para a nossa categoria também. Eu sou jornalista e é um norte, e a gente tem trabalhado com relação a isso, além do código de ética, que por incrível que pareça, foi apresentado para uma empresa de comunicação aqui de Pernambuco em 2019, porque ninguém conhecia o código de ética, né? Tem essa discussão que precisa ser levada para a gente enfrentar essas discriminações e essas opressões. Uma outra questão é a invisibilidade das mulheres no protagonismo das notícias, que isso tem uma relação específica com os retrocessos que a gente vive em relação à produção de conteúdo com visão de gênero e raça, como diz a nossa rede. Não quero dizer aqui que o fato de a gente ter mulheres nas direções, nos grupos, na ponta da redação, isso vai resolver completamente o problema. Não é assim. A gente tem, é um passo que a gente tem essa dificuldade, a gente tem pesquisas internacionais e daqui, que apontam o fenômeno da feminização das redações dentro dos grupos de mídia, mas, ao mesmo tempo, apontam essa feminização como um dos sintomas da alta precarização dentro do setor das comunicações no Brasil e no mundo e que as mulheres estão nesses lugares, que são os lugares de menor remuneração. E que não há tantas mulheres. E todas as pesquisas internacionais, elas apontam esses tetos de vidro. Eu posso citar várias aqui. Quem alguém quiser ter mais detalhes, eu posso mandar esses estudos para vocês. Eu tenho participado desses estudos, inclusive, pelo observatório, pela universidade, pelo movimento, e apontam esses tetos de vidro, que são lugares onde as mulheres não conseguem chegar no comando dos veículos de comunicação. E, quando chegam, enfrentam o patriarcado de mídia, que é a todos os tipos de violência que vocês possam imaginar, dentro e fora das redações. Isso não é novo, mas eu vou trazer aqui um debate que tem sido muito importante, que a rede internacional, a nossa companheira Cíntia, que é também da rede de periodistas aqui do Brasil, ela tem apresentado, inclusive, esse diagnóstico, que é a alta intensidade de cerceamento da liberdade de expressão e violência contra as mulheres jornalistas. Isso que a Bia trouxe do cenário da política brasileira, essa violência política contra as mulheres, ela vem sendo, se exacerbando, exatamente nesse ambiente de negação da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. Os atentados contra as mulheres jornalistas, já fomos, já estivemos em debates internacionais, inclusive, apresentando esse cenário brasileiro. Isso está sendo feito, é muito importante estar sendo feito, junto a ONU Mulheres, junto a Federação Internacional, junto a organismos internacionais que protegem os direitos humanos das mulheres, inclusive no ambiente laboral. E aí tem essa carga intensa de ataques cibernéticos, discursos de ódio, desqualificação das mulheres jornalistas, ou seja, um ataque sistematizado contra as mulheres que também atuam dentro dos grupos de mídia. não somente por agentes políticos, isso é o tema central, porque a gente tem autoridades políticas brasileiras que estão na ponta dessa violência como vocês bem trouxeram. Mas dentro das redações também, as mulheres têm enfrentado, e eu tenho trabalhado com isso há muito tempo, e são vários os relatos, e eles têm se exacerbado nos últimos tempos de crescimento desse conservadorismo, desses discursos de ódio, desses momentos que a gente tem vivido de muita opressão, de muita violência. Então, não vai dar tempo de eu falar de muito mais, mas eu vou trazer uma outra questão que toca muito para a gente, que é o... É, o tempo é pouco, você ainda tem nove minutos. Eu tenho nove ainda? Tenho nove? Na verdade, oito minutos e meio. Então, uma outra questão que eu não posso deixar de tocar, né, é a reprodução da misoginia e do sexismo pelos grupos de mídia corporativa, que é o ataque da própria mídia às mulheres. E aí, a gente tem casos que a gente tem acompanhado no Brasil, em Pernambuco, que já foram vastamente denunciados, não só na mídia corporativa, mas na publicidade. Mas eu quero trazer aqui um caso daqui de Pernambuco, que ganhou âmbito nacional, inclusive, que foi o caso de uma mulher negra que foi assassinada pelo próprio companheiro, e que a foto dessa mulher, a foto do corpo dessa mulher foi estampada na capa de um jornal local com a sua genitália exposta. Isso aconteceu em 2019, a gente já fez várias denúncias em relação a isso, houve uma série de discussões com os veículos de comunicação em Pernambuco, seminários, e agora nós estamos publicando esse caso numa revista internacional de direitos humanos para dar mais visibilidade a isso. A gente é o Observatório de Mídia de Pernambuco, a Nathalie Queiroz, eu e a Patrícia Pachão, e a gente está apresentando esse caso, e esse caso vai sair numa revista internacional para a gente dar maior visibilidade. Por quê? Porque foi um caso que chocou a sociedade pernambucana, chocou o Ministério Público, chocou as categorias profissionais, e isso não pode ficar invisível. Essa situação não pode permanecer invisível. e abre, inclusive, um debate para que a gente não tenha mais esse tipo de reprodução de violação absoluta de direitos humanos e de superexposição das mulheres negras de forma vexatória e atentado contra a dignidade humana. O outro caso que eu vou falar rapidamente, mas que é um caso que a gente também tem estudado, é o ataque misógino e toda a campanha para erosão da credibilidade e da presidenta Dilma Rousseff. A gente tem publicado também sobre isso, a gente tem trazido esse debate, não somente dentro do campo da comunicação, nos congressos, mas também dentro das nossas salas de aula, dentro das discussões do observatório. E a própria presidenta, à época de 2016, 2015, ela mesma falou que estava sofrendo um golpe misógino e sexista que também estava sendo patrocinado pelos meios de comunicação. Nesse caso, eu quero só trazer uma questão antes de partir para algumas questões emergentes, rapidamente, que é um outro fenômeno que a gente tem estudado, que tem aparecido no paralelo dos ataques à presidenta Dilma Rousseff, enquanto mulher, enquanto gestora pública, aconteceram também algumas discussões que nos remetem ao mito da igualdade conquistada, que é o seguinte, uma mulher chegou à presidência, então todas as questões das mulheres estão resolvidas. Isso é muito perigoso. E a gente está vivendo na pele, a gente denunciou muito isso, todas as redes, todos os movimentos de mulheres, o movimento feminista, esses ataques, e ao passo que ela estava sendo atacada, tentava-se incutir novamente a exposição de uma imagem de uma mulher fabricada pelo pensamento conservador, que é aquela mulher que é a bela e a recatada e a do lar. E, ao mesmo tempo, se dizia que por que vocês querem mais? Vocês já conquistaram tudo. E a gente quer muito mais, porque o que a gente quer ainda não tem nome, como diz Clarice Lispector. Então, a gente quer muito mais. E a gente precisa se articular, e eu passo para questões emergentes, que eu penso aqui, que a gente tem pensado, a gente tem refletido, essa reflexão é coletiva, está dentro dos debates da rede de jornalistas e comunicadoras com visão de gênero e raça. Então, a gente entende que qualquer projeto de reconstrução desse país precisa ter a comunicação como uma questão central. Isso está em todas as plataformas feministas, está no capítulo J da Conferência de Beijing, que está sendo revisitado, inclusive. É preciso que a gente tenha uma política nacional de comunicação que compreenda a comunicação como direito humano estrutural e uma política democrática para o setor. A gente não tem. A gente precisa construir. Enfrentando todos esses... Tudo que a gente tem que enfrentar, que a gente já vem enfrentando e resistindo. Uma das propostas da Conferência das Mulheres de 2007, que eu já vou caminhando para o fim, diz que é preciso assegurar a introdução das perspectivas de gênero, raça e etnia e os debates LGBTQI+. Nesse debate sobre políticas públicas de comunicação. Nós já temos muitos documentos, a gente precisa revisitar essas propostas e a gente precisa ir à frente, avançar. Porque no Brasil não há nenhuma legislação que oriente os próprios veículos de comunicação por conta de um ambiente regulatório absolutamente permissivo que nós temos. ou algumas dizem que nem regulação a gente tem, né? Da mídia. E aí a gente precisa ter também essa discussão para dentro dos grupos, para fora, com a sociedade. E aí, para finalizar, é pouco tempo, mas eu vou deixar aqui, que é o seguinte. A gente precisa continuar denunciando todas essas violações aos organismos internacionais, às instâncias internacionais, porque a gente precisa continuar fazendo a denúncia dessa necropolítica desse Estado brasileiro. A gente precisa denunciar os crimes de contra-humanidade e as violências de todas as formas, e a violência simbólica que o Estado brasileiro, e muitas vezes alguns veículos de comunicação que têm reproduzido contra as mulheres, contra a população negra, contra as populações LGBTQI+, indígenas e etc. Ainda tinha muito para falar, mas o meu tempo já está esgotado. São questões para discutir, e eu fico à disposição do debate, agradecendo mais uma vez o convite. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana. Eu sei que o tempo é pouco para questões tão candentes, mas já tem aqui vários elogios à sua fala forte. Então, eu vou passar aqui ao nosso querido... Só um instantinho. Ao segundo debatedor, que é o nosso... Arthur Almeida. Então, você tem 20 minutos, Arthur, para você nos ajudar nessa reflexão sobre o tema. Palavra com você, Arthur. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer aqui ao contato do Jonas Valente. Vocês estão me ouvindo? Perfeito. E agradecer também à Fundação Percel Abrão por estar fazendo esse debate que é muito importante. Como a Beth disse na minha apresentação, eu faço parte do Aqualtunilab, que é um coletivo de juristas com suporte multidisciplinar. E a gente tem feito esse debate com relação a direito, tecnologia, raça e antirracismo. E isso começou exatamente quando a gente vem com o debate da Lei Geral de Proteção de Dados e outras questões. Eu sou mais focado, eu me foco muito mais na questão da criminologia, do reconhecimento facial e de outras tecnologias de segurança pública. E aí a gente fala do tema racismo algorítmico. É um tema que está muito falado nos últimos tempos. É um tema que foi trazido pelo Tarcísio Silva nesse livro aqui, Comunidades, Algoritmos e Ativismos Digitais. Esse livro aqui. foi lançado no ano passado. É um livro muito bom, por sinal. E o que é esse racismo algorítmico? Não tem um conceito fechado de racismo algorítmico, mas eu posso dizer que é um conjunto de algoritmos usados para discriminar minorias no âmbito tecnológico. por exemplo, se você pega o Google, se for no Google agora, aí você escrever mulheres bonitas, bem provavelmente vai aparecer mulheres brancas com ascendência europeia. E se você escrever mulheres feias, bem provavelmente vai aparecer mulheres pretas com cabelo black, cabelo afro. Isso quando não aparece alguns humoristas que fazem blackface. então o algoritmo começa a entender o que é feio, o que é bonito, mas é porque ele tem uma consciência, porque ele sabe o que é feio, o que é bonito. E aí a gente entra no próximo ponto, que é por que o algoritmo é racista? Ele tem um lado, ele sabe diferenciar essas coisas. E aí nesses estudos, eu comecei a perceber, todos nós lá da a Colton Lab começamos a perceber que na verdade você tem dois tipos dentro do racismo e o algoritmo a gente tem dois vieses ali, posso dizer assim. É o uso racista do algoritmo e o algoritmo racista. Aí eu vou dizer o que é o algoritmo. O que é um algoritmo? Posso dizer que o algoritmo, não vou nem entrar na parte tecnológica que não é a minha área, mas simplesmente o algoritmo ele é uma sequência lógica. Por exemplo, quando eu vou fazer uma petição, ou então quando você vai levantar, por exemplo, você levanta, você levanta da cama, você se espreguiça, você vai andando até o banheiro, escova o dente, lava o rosto, pega a toalha, toma um banho, depois você vai e toma café. Isso é uma sequência lógica. Os algoritmos seguem isso nas máquinas. Então, isso é um algoritmo. a partir disso, eles são aplicados em tecnologias para poder entender, para poder gerar qualquer tipo de coisa. Nossos celulares, nossos aplicativos todos são baseados em algoritmo. O Netflix, ele é um algoritmo puro. Qualquer filme que você vai assistir lá, você está dando base para ele manipular e entender o que você gosta e o que você não gosta. provavelmente o meu Netflix é diferente do da Fernanda, que é diferente do da Ana, que é diferente de qualquer um outro aqui, porque eu tenho gosto, eu tenho o meu, você tem o seu e assim vai, o algoritmo vai entendendo. Mas o que é o uso racista do algoritmo e o que é um algoritmo racista? O uso racista do algoritmo é a base de dados fornecida à inteligência artificial, é racista ou discriminatória. Por exemplo, tem um debate sobre o uso de tecnologias no judiciário, de colocarem, se eu não estou enganado, tinha um debate sobre uma questão de botar uma inteligência artificial para poder fazer julgamentos, principalmente no GEC. Mas eu vou usar aqui o exemplo, por exemplo, da justiça criminal, que é a minha área. Vamos dizer que coloque uma máquina para poder fazer os julgamentos na justiça criminal, para poder ter celeridade. Ele vai precisar de uma base de dados. Se a gente pega toda a base de dados dos presos brasileiros e das sentenças, a gente tem uma base de dados completamente viciada, porque a maior parte das pessoas que estão presas são pessoas pretas e pobres e periféricas. E o algoritmo, essa inteligência artificial, ela trabalha com o seguinte, ela tem um machine learning, ela vai aprendendo conforme tentativa e erro, tentativa e erro. você pega essa base de dados, você coloca dentro de uma base de uma rede neural, que é tipo o nosso cérebro, e ali tem um software, professor, que vai ensinando para o algoritmo o que é o padrão correto. Então, se você pega essa base viciada e você coloca nessa máquina, obviamente, ela vai dar resultados viciados. Isso daí é o uso racista do algoritmo. Já o algoritmo racista, ele já foi feito na base com premissas racistas. E aí é onde eu entro no reconhecimento facial. A maioria dessas tecnologias de reconhecimento facial já são feitas lá do início com premissas racistas. Seja porque a maioria das pessoas que estão na área tecnológica são brancas, seja porque a maior parte dessas pessoas não tem um senso crítico aguçado, seja por causa dos seus próprios preconceitos e tudo mais. Então, assim, obviamente, a tecnologia já não é neutra, até porque ela sofre a influência do ser humano. Mas, isso é o algoritmo racista. Isso tudo eu estou falando dentro do racismo algoritmo. E essa questão do reconhecimento facial, que é a próxima que eu vou passar, o reconhecimento facial é um dos temas que eu mais tenho falado, a gente mais tem conversado. Inclusive, semana passada eu estive numa reunião com a Coalizão Direitos na Rede para poder falar sobre isso com vários debatedores, várias pessoas conversando sobre isso. E o reconhecimento facial é uma tecnologia que tem sido usada em mundo afora para a segurança pública. Muitos especialistas dizem que ela ajuda no combate à criminalidade, mas, na verdade, a gente não faz um debate crítico de como essa tecnologia é perigosa para minorias e, principalmente, em estados como o Estado brasileiro, que, na verdade, aplica o direito penal do inimigo. Então, por exemplo, eu tenho uma matéria que eu tenho um pedaço, tiro um trecho de uma matéria do The Intercept do ano de 2019, de autoria do Pablo Nunes, que é diretor executivo do Aqualtune. Eu vou ler um pedaço aqui. a Rede de Observatórios da Segurança monitorou os casos de prisão e abordagem com uso de reconhecimento facial desde que eles foram implantados em março e descobriu que, dos casos em que havia informação, 90,5% das pessoas presas porque foram flagradas pelas câmeras eram negras. A Bahia liderou o número de abordagens e prisões com a nova técnica. 51,7% das prisões seguida do Rio com 37%, Santa Catarina com 7,3% e Paraíba com 3,3%. Esse sistema, além de todos esses problemas aqui, ele apresenta muita falha. Por quê? Ele, esse sistema, ele trabalha como? Ele tem que reconhecer os pontos das faces das pessoas, e aí ele consegue dar um resultado. Então, ele tem que, para ele dar um resultado assim, digamos, positivo, ele tem que ser calibrado com, no mínimo, acima de 90%. Abaixo disso, ele dá muito erro. Mas também, se ele for calibrado com quase 100%, ele não dá alerta. E aí, o que acontece? No Carnaval de Salvador, por exemplo, na Feira de Santana, o sistema de monitoramento capturou mais de 1,3 milhão de pessoas, gerou 903 alertas, o que resultou no cumprimento de 18 mandatos de prisão de 15 pessoas. Ou seja, de todos os alertas emitidos, mais de 96% não resultaram em nada. 903 alertas e 96% não resultou em nada. Então, assim, é um tipo de tecnologia muito perigosa. Inclusive, no metrô de São Paulo, recentemente, eles queriam implantar essa tecnologia, mas, através de uma ação, conseguiram que fosse revogada essa decisão de colocar. Inclusive, eu acho que saiu a decisão ontem ou sexta-feira sobre essa questão do reconhecimento facial no metrô de São Paulo. e aí eu passo para a questão que é uma das questões que eu mais fico preocupado dentro com essa questão do reconhecimento facial, que é o que fazem com esses dados que são recolhidos. Porque, pelo artigo 4º da Lei Geral de Proteção de Dados, Quando se fala em segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado e atividade de investigação e repressão de infrações penais, a Lei Geral de Dados não se aplica. Não se aplica o tratamento de dados pessoais. E o que são os dados pessoais? Dado pessoal é uma informação relacionada à pessoa natural ou identificável ou identificada. E aí a gente também tem que falar de dado sensível. O que é o dado sensível sobre a nossa origem racial, étnica, nossa convicção religiosa, nossa opinião política e por aí vai. Desde até biometria, nosso sangue, tudo. Então, o que a Secretaria de Segurança da Bahia fez com esses mais de um milhão de rostos capturados, já que a Lei Geral de Dados não se aplica? Eu, como advogado criminalista, já vi várias vezes em delegacia aqui no Rio de Janeiro, aqueles livros com imagens de pessoas que já foram presas, aquilo ali é processamento de dados, aquilo ali é tratamento de dados. Então, isso é muito perigoso. E é um debate que pouco tem se falado, né? Pouquíssimo tem se falado. E aí, também vamos para outro ponto, né? Como essas investigações criminais vão ser não procedidas, já que a gente não tem regulação desses dados que vão ser usados dentro dessas investigações criminais. Porque é muito fácil se dizer, é para segurança pública, mas a gente não sabe como é que isso está acontecendo, a gente sabe, a gente estuda no direito, que o direito penal é do fato, é só se atém os fatos, só que a gente sabe que na grande realidade a gente vai para o autor, eu estou o tempo inteiro falando do autor. Se eu não me engano, foi a Bia ou foi o Jonas que estavam falando sobre a questão da mídia, né? E essa semana que passou, teve aquela chacina no Jacarezinho e a gente via a mídia utilizando para comprar o discurso de que aquelas pessoas que foram assassinadas lá eram bandidos e ainda continuam fazendo isso utilizando simplesmente a ficha criminal dessas pessoas, né? Então a gente vê como é que o direito penal, na verdade, é um direito penal totalmente do inimigo. Essas pessoas são desumanizadas. Então, para poder finalizar, eu vou passar aqui para as propostas e discussões, né? E para a gente continuar o debate com a próxima debatedora. Há uma LGPD penal, há uma proposta de LGPD penal para poder ter essa regulamentação da segurança pública, da defesa do Estado Nacional e tudo mais, já que não se aplica. Então, estão fazendo uma LGPD só para essa questão criminal. Eu até fui chamado junto com outros companheiros do Aqualtuna Lab para poder integrar um GT para poder debater essa questão com partidos de esquerda. Eu não sei se alguém do PT estava lá, eu não tenho certeza, mas eu sei que de outros partidos de esquerda tinham. só que assim, como ficou tudo parado por causa dessa questão da pandemia e tudo mais, não tem se falado, o grupo não fala mais nada, não se há esse debate sobre essa questão da LGPD penal. Então, eu acredito que é um ponto muito importante poder haver esse debate ainda que não esteja em pauta no Congresso. Só não estou enganado foi a Bia que falou essa questão que as esquerdas e o campo progressista acabam parando de fazer um debate e só vai fazer esse debate quando já está em cima. Então, eu acho que esse encontro é importantíssimo. Ainda mais que esse Congresso que a gente tem reacionário por completo e comprado pelo presidente. Então, acho que a gente tem que ter esse debate já de agora, porque na hora de fazer o lobby vai ser tarde se a gente começar a debater, se a gente não tiver argumentos para poder falar lá na frente. Então, assim, eu defendo o banimento dessas tecnologias de reconhecimento facial. Isso vai ser um problema gigantesco se for implantado no Brasil, principalmente nesse Brasil que a gente vive. O outro cuidado que a gente tem que ter é com questão, já foi falado aqui de fake news e também questão de deep fake. Para quem não sabe o que é deep fake, é você pegar uma pessoa e você manipular a fala dela para como se ela estivesse falando determinado tipo de coisa. e assim, a gente já conhece as fake news de WhatsApp, é o que eu mais ouço. Eu ouço direto, todo dia. Semana passada mesmo, saio para correr de manhã cedo, cheguei em casa, estava me alongando no portão, o vizinho meu estava dizendo que viu no zap que a esquerda queria acabar com a igreja evangélica. Assim, então, isso é o tempo inteiro. Essa questão de deep fake, eu quase não vejo ninguém falando sobre isso. Isso é um perigo gigantesco, ainda mais para as eleições se aproximando agora em 22. Já falei da questão dos estudos sobre a LGPD penal. E outra questão também é com relação ao discurso de ódio nas redes sociais. Eu não vejo as redes sociais preocupadas com o discurso de ódio que ocorre. Inclusive, inclusive, é nesses momentos que há esses debates de discurso de ódio que tem arrudo no Twitter falando sobre. Esse é um momento que me parece que a rede social mais... Tudo bem, quatro minutos. Esse é um momento que as redes sociais mais bombam. Então, será que essas redes sociais lucram com essa questão de discurso de ódio? A questão de racismo? Tem dados aqui dizendo que os casos de racismo na internet subiram exponencialmente de uns anos para cá. Assim, é questão absurda. E eu acho que foi o João que falou sobre a questão de criminalização de mensagens no WhatsApp, a questão de fake news. Estava se falando aí. Acho que a gente tem que ter um debate muito forte sobre essa questão de fake news no WhatsApp. Apesar de ser criminalista ou só completamente abolicionista penal, acredito que essa questão de criminalizar alguma coisa não vai dar certo. Eu já fico imaginando um vizinho, uma vizinha minha que não tem instrução nenhuma passando uma fake news e sendo presa. Mas os grandes barões, os grandes financiadores de fake news, esses não vão ser presos. Então, assim, a gente tem que debater, não vai ter jeito, a gente tem que debater essas questões. A gente está muito atrasado nisso. O Brasil foi o último país da América Latina a ter uma lei geral de proteção de dados. Se não fosse, lá no governo Dilma, se não fosse ela ter sancionado a questão do marco civil da internet, talvez a gente não teria nenhum marco civil da internet. A gente só iria começar a debater a questão de proteção de dados e regulação na internet agora em 2018. Então, assim, a gente está muito atrasado. A gente precisa debater isso demais. Obrigado. Encerra a minha fala. Fala bastante instigante que abre mais um leque de problemas e questões que a gente tem que enfrentar. Então, eu passo agora imediatamente para a Fernanda Martins para ela completar aqui o nosso painel e depois a gente abre para as perguntas, cinco perguntas dos nossos participantes aqui. Fernanda, a palavra é sua. Obrigada, Beth. Bom dia a todas, todos, todos. Quero iniciar agradecendo o convite muito instigante, o Birahane, o Arthur, falas muito boas. Eu preparei uns slides, eu posso compartilhar aqui a tela com vocês? Sim. Maria Alice, você cuida disso? Estão vendo? Sim. Maravilha. Então, como a Beth já me apresentou, eu estou na área de desigualdade de identidade da Internet Lab, que é um centro independente de pesquisa em direito e tecnologia, é um centro interdisciplinar. Esse tema de discurso de ódio, o tema dessa mesa, na verdade, tem sido algo bem importante para a gente, eu estou coordenando um projeto sobre discurso de ódio em que a gente compara como que essa questão tem sido pensada no Brasil e na Índia, é um projeto de dois anos, está agora no seu segundo ano, e o nosso foco tem sido pensar os discursos de ódio especificamente contra mulheres na internet. Então, acho que alguns pontos para a gente iniciar a conversa, primeiro, é importante sublinhar que quando a gente pensa em discurso de ódio, a gente está dentro desse campo semântico da violência. E quando a gente fala de violência, primeiro, é preciso pensar que violência não é exceção, a violência faz parte das regras sociais, da forma como a nossa sociedade se estrutura, e ao mesmo tempo, falar de violência significa também pensar em disputas, disputas históricas, políticas, culturais, para que a gente compreenda e signifique essa violência. O discurso de ódio, ele tem sido bastante falado nos últimos tempos no Brasil, mas ele é um termo guarda-chuva, então quando a gente pensa nesses termos guarda-chuva, a gente pode comparar com o bullying, por exemplo, a gente está usando um termo que se associa com violências que são, na verdade, estruturais, então falar de discurso de ódio é, na verdade, falar sobre racismo, é falar sobre misoginia, é falar sobre LGBTfobia, é falar sobre regionalismos, é falar sobre intolerância religiosa, então a gente abre um leque com várias violências que estruturam a nossa sociedade que a gente vai tentando nomear e colocar dentro de uma categoria para que a gente consiga, em alguma medida, lidar com ela e pensar sobre isso. Em alguns países, como a Alemanha e Estados Unidos, falar de discurso de ódio é necessariamente falar sobre liberdade de expressão, então o debate nesses países gira muito em torno de até onde vai a liberdade de expressão e até onde começa o discurso de ódio. Por nossa história, e infelizmente por não termos a liberdade de expressão como um valor tão forte, falar em discurso de ódio no Brasil é algo mais recente, é recente porque é uma categoria que vem de fora e que se fortalece aqui a partir do fortalecimento na verdade das redes sociais. Então, não temos entendido nas pesquisas que estamos fazendo até esse momento, que o discurso de ódio tem sido uma categoria presente, uma categoria nativa dos movimentos sociais no Brasil. Mas aí, quando a gente pensa especificamente nas mulheres, a gente não tem uma definição jurídica de discurso de ódio no Brasil, a gente tem a lei de racismo que foi, em 2019, se estendeu também para o caso de LGBTfobia, mas no Brasil quando a gente fala em violência de gênero, a gente ainda associa muito com a violência doméstica. Então, isso cria algumas barreiras para que a gente consiga pensar o discurso de ódio contra mulheres e aí, tanto na internet quanto fora da internet. Mas, ao mesmo tempo, então, se a gente está dentro desse campo semântico da violência ao pensar em discurso de ódio, a gente está pensando em outras categorias que também podem ser colocadas como esses termos guarda-chuva que vão se associar quando a gente faz esse debate. Então, falar de discurso de ódio, se a gente pensa no momento das eleições, é falar também sobre violência política de gênero. E é questionar como que essa violência que acontece na internet impacta de uma forma concreta a vida das mulheres. E foi pensando nessa pergunta que a gente montou no ano passado um projeto em parceria com a revista As Minas em que a gente fez um observatório de violência política contra candidatos nas eleições de 2020. A violência política para muitos estudiosos ela acontece no momento das eleições não só no momento das eleições mas ela acontece fortemente no momento das eleições também e ela tem como objetivo silenciar alguns grupos tem como objetivo interferir no processo democrático só que quando a gente pensa nas mulheres ou em grupos politicamente minorizados ou historicamente subalternizados a gente começa a notar que existem algumas especificidades relacionadas a esses grupos então o discurso de ódio por exemplo ele não vai ser cometido contra qualquer pessoa contra qualquer grupo social são esses grupos historicamente subalternizados que vão ser um alvo desse tipo de ataque e aí os ataques que acontecem na internet que tem se fortalecido nos últimos anos no caso do monitora o que a gente fez a gente dividiu essa pesquisa em dois momentos diferentes em um primeiro momento nós pesquisamos 123 candidaturas na maioria candidatura de mulheres e aí que estavam concorrendo a diferentes cargos e tínhamos cinco candidaturas masculinas para traçar alguns parâmetros comparativos porque falar sobre gênero também é falar sobre diferentes masculinidades então nós não queríamos partir ali do do entendimento de que todos os homens seriam tratados da mesma forma no processo das eleições e que alguns pontos poderiam fugir dessa masculinidade mais hegemônica e no segundo turno a gente pegou todas as mulheres que foram para o segundo turno e os seus adversários e pegamos também as candidaturas aqui de São Paulo no segundo turno e a gente também teve essa preocupação de colocar um olhar interseccional desde o momento em que a gente escolheu quais candidaturas iríamos pesquisar então pensando em raça em classe social em gênero regionalidade e o que a gente fez foi coletar comentários nos perfis páginas e canais dessas candidatas e de alguns candidatos no twitter instagram e no youtube então a gente coletou 1 milhão 610 mil tweets durante o primeiro e segundo turno do do das eleições do ano passado 632 mil 170 comentários no instagram e 50 mil 661 comentários no youtube o que a gente foi notando é que as arquiteturas de cada uma dessas redes se influenciam bastante a forma como o processo da violência política e em alguns momentos essa violência política como discurso de ódio acontece em cada rede então o twitter por exemplo por ser uma rede que ela é mais aberta então você não precisa aceitar a pessoa que vai te seguir necessariamente quando você tem a página pública e você também não controla quem é que comenta ou quem é que marca enfim por essa própria estrutura da rede que proporciona por um lado que você tem acesso a mais pessoas acessem o seu conteúdo mas por outro lado também deixa esses grupos subalternizados incluindo as mulheres mais vulneráveis a ter que lidar com esse tipo de violência online no instagram a gente observava com mais frequência que as pessoas que seguem as candidatas ou os candidatos no instagram já são pessoas mais próximas e que que estão por uma certa simpatia as propostas políticas ou a trajetória daquele candidato ou candidata então tinha teor ofensivo em um menor grau e no youtube apareceu de uma forma interessante também que era o silenciamento dos comentários então foi uma rede menos utilizada pelas candidaturas e quando utilizados os comentários dos vídeos eram desativados mas o que a gente conseguiu então fazer a partir dessa observação dos dados da análise dos dados foi criar evidências empíricas que comprovavam que a violência política online afeta de uma forma mais grave mulheres e especialmente mulheres negras trans e lbt mais e esse afetamento nos leva então a criação de barreiras barreiras que acabam impedindo que mais mulheres ocupam esses espaços públicos e políticos que compreendam que esses espaços são feitos também para elas além disso o que a gente observou é algumas características no modo como essa violência política vai se direcionar às mulheres então a maior parte dos comentários ofensas xingamentos eram direcionados aos corpos dessas mulheres a intelectualidade e aspectos morais de suas vidas um exemplo disso se a gente comparar Guilherme Boulos com a Manuela D'Águila por exemplo a Manuela recebia muitos comentários que a colocavam como uma péssima mãe além de outros comentários e ela foi uma das candidatas mais ofendidas na pesquisa que a gente fez e o Guilherme Boulos ainda que fosse um candidato de esquerda em nenhum momento a paternidade dele nos dados que nós recolhemos foi questionada então esse era um ponto foi um ponto que nos chamou bastante atenção outra coisa que a gente identificou também foi que independentemente do espectro político em que as mulheres se situam elas estão atacadas a Joyce Hausman por exemplo foi enormemente atacada e os comentários geralmente eram feitos a partir do corpo dela a partir do fato dela ser uma mulher gorda então a gordofobia foi muito presente também outro ponto que chamou bastante atenção é que se no primeiro turno eram as próprias candidatas que eram atacadas no segundo turno que nós víamos eram que esses ataques passavam a se estender para suas apoiadoras então Dilma Rousseff a Marina Silva também foram mulheres atacadas que não estavam concorrendo diretamente as eleições no ano passado mas que ao demonstrar apoio passavam a ser vítimas também de ataques online no primeiro turno a gente chegou a identificar 40 xingamentos por dia direcionados às candidatas então é um alto volume de ofensas que são feitos em alguns estudos de casos específicos como foi o caso da Benedita da Silva que nós escolhemos para pensar como que o racismo operou a gente identificou que Benedita passou por um processo de comentários racistas que animalizavam seu corpo negavam sua identidade racial e faziam associações diretas entre feiura e negritude essa negação da identidade racial acontecia muito nessa forma que a gente que a Lélia Gonzalez antropóloga brasileira muito importante já identificava como um processo de negação que é essa tentativa de diminuir o fato de alguém ser negro amenizar o fato de ser negro numa tentativa de acolhimento então eram comentários do tipo ah Benedita mas você não é negra você é ótima e é muito interessante porque se nós temos uma rede racista se nós temos um processo social de identificar o racismo de combater o racismo ao identificarmos esses processos nas redes sociais é como se a gente as redes fossem alimentando uma não é contra o homem do que desses processos de luta que nós temos já há muitas décadas no Brasil no caso dos homens geralmente eles eram atacados por serem considerados mal gestores ou ideologicamente equivocados como foi o caso do Covas e como foi o caso do Guilherme Boulos que era um colocado como mal gestor e o outro como tendo uma ideologia equivocada mas o corpo se ainda não era bonito o processo de animalização não acontecia isso aí ia acontecer em casos de homens gays idosos e homens trans a transfobia também se fez bastante presente a partir de discursos que negavam a identidade de gênero então no caso da Erika Hilton que inclusive processou mais tarde as pessoas alguns dos seus ofensores nas redes o discurso era muito ligado a comentários como se você nasceu sem útero você nunca vai ser uma mulher enfim sempre reforçando esses corpos a leitura de corpos biológicos a partir cinco minutos a partir dessa pesquisa a gente fez algumas recomendações eu vou dividir com vocês para que a gente consiga debatê-las no campo do legislativo o que a gente identificou é a necessidade de aperfeiçoar e adequar tanto a legislação ordinária quanto a legislação eleitoral para esse enfrentamento da violência política a violência política atualmente não é enquadrada nem na legislação ordinária nem na eleitoral e ao mesmo tempo mexer só na legislação eleitoral não seria suficiente porque esse processo de violência política muitas vezes ele se inicia nas eleições mas ele continua posteriormente e continua também antecedendo as próximas eleições então é um movimento contínuo se a gente focou aqui na violência política e como ela acontece online a gente não pode esquecer os processos todos de violência política que tem acontecido também fora do campo da internet então a internet se coloca como esse lugar de um certo reforço dessas violências mas não como o único lugar em que isso acontece é um desdobramento também do que está acontecendo em outros campos a gente nunca pode pensar a internet de forma isolada é sempre necessário contextualizá-la no momento político que vivemos no momento histórico em que estamos inseridos no judiciário nós pensamos na necessidade de aplicação de uma legislação que veste sobre violência política antirracista e antilgbtfóbica na justiça comum e eleitoral também na necessidade de criação de unidades especiais ou forças-tarefas que se dediquem a enfrentar a violência política no âmbito do Ministério Público além da necessidade de formação dos profissionais que compõem o judiciário que estão no Ministério Público sobre o que é a violência política e é importante pensar que tudo isso precisa ser feito a partir de um olhar interseccional que observe como há peculiaridades quando a gente fala de mulheres negras de mulheres indígenas de mulheres lésbicas e também quando a gente abre espaço para pensar em diferentes masculinidades então quando a gente fala de homens negros quando a gente fala de homens trans necessidade de articular essas diferentes visões e também a necessidade de aprimorar os canais de denúncia e fiscalização porque teve uma pesquisa feita pelo Instituto Marielle Franco e muitas das candidatas falavam sobre a dificuldade que elas tinham de fazer a denúncia então se a gente pensa nesses crimes contra as mulheres no espaço online a gente pode pensar então numa uma DDM a gente pode pensar numa delegacia para crimes cibernéticos e as mulheres as candidatas se sentiam perdidas de para onde é que leva essas questões então tem essa necessidade desse aprimoramento e de uma conexão também entre esses diferentes lugares em que as denúncias podem ser feitas no executivo pensamos na necessidade de inclusão de representação da sociedade civil do setor privado do legislativo e do judiciário nos debates sobre internet tecnologia e informação e também sobre violência política além da necessidade da MPD e aí a gente pensou só nesse campo da MPD como de trazer um debate educativo sobre o tema porque não dá para esquecer a conjuntura política e como a MPD está sendo colocada nesse momento liberdade com as plataformas e provedores de aplicação de internet a necessidade de facilitar o anúncio melhorar a resposta aprofundar a transparência de como essa moderação de conteúdo é feita e também de que as candidatas possam ter ferramentas que melhoram nesse controle de experiência no Instagram por exemplo é possível colocar filtros em que você retira algumas palavras que você não quer ouvir finalizando aqui que você não quer ver nos seus comentários então esse é um ponto interessante de como as redes também podem facilitar que as mulheres candidatas ocupem esses espaços na internet e por fim na sociedade civil a necessidade de que a gente amplie pesquisas interdisciplinares feitas sobre uma perspectiva interseccional para que a gente concretize melhor como que essa violência política acontece e ao mesmo tempo que a gente crie e fortaleça redes sobre eleições e violências política, eleitoral de gênero, de raça, etc. Obrigada, Fernanda muito obrigada mesmo é uma pergunta que você pode disponibilizar esse seu material para aqui para o grupo de estudos do MAP para a gente poder se debruçar mais sobre esses resultados da sua da sua da pesquisa do Internet Lab é possível? Claro, claro vou mandar aqui no chat já Beleza bom eu não vejo aqui no chat nenhuma inscrição para esse para os nossos palestrantes Alguém se quer fazer alguma pergunta algum algum esclarecimento Jonas se inscreveu João 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 Branche Jonas tá João depois o Jonas vocês me ouvem? tá primeiro agradecer as falas da da Ana do Arthur e da Fernanda que eu acho que foram complementares e excelentes nesse ponto de cobrir boa parte do diagnóstico do que está acontecendo e apontar um pouco para o futuro eu queria ouvir um pouquinho mais da Fernanda sobre essa essa questão do tratamento do discurso de ódio pelas plataformas porque eu acho que há uma há um certo desafio para quem colocado na discussão sobre a regulação de moderação de conteúdos sobre como tratar o discurso de ódio a Europa está apontando para uma discussão de notice and take down quer dizer de notificação e retirada ou seja se apontar a qualquer ilegalidade estimulando uma retirada de conteúdos por conta da preocupação com o discurso de ódio e essa é uma preocupação global uma preocupação também aqui no Brasil ao mesmo tempo tem toda a preocupação sobre como é que isso pode criar um efeito rebote na liberdade de expressão então saber se vocês tem uma posição do Internet Lab sobre o tratamento qual deveria ser esse equilíbrio onde deveria enfim suficientes mas independentemente de serem suficientes como é que deveria ser o regramento público portanto de regulatório sobre o tratamento do discurso de ódio obrigada João Jonas boa tarde vocês me ouvem sim também na linha da pergunta que eu fiz no outro painel para nos ajudar a pensar a agenda então queria ouvir primeiro parabenizar Ana Fernanda o Arthur pelas falas brilhantes e ouvir delas e dele o que que acham sobre as agendas postas tanto do ponto de vista legislativo quanto do ponto de vista dos executivos porque a gente tem tanto agendas em âmbito federal e aí o Arthur traz o tema fundamental do reconhecimento facial e a gente sabe que isso inclusive é uma agenda que vem crescendo no âmbito estadual inclusive nos governos progressistas e do PT né então como é que vocês veem essas agendas de temas de propostas de políticas públicas para que a gente possa pegar esse gancho para aprofundar esses debates obrigada Jonas Orlando Guilhom dá para ouvir está ouvindo? dá né então eu queria fazer uma provocação que eu já tinha pensado em fazer na primeira mesa mas como eu estava como moderador eu fiquei quietinho tem alguém com o rosa está com o microfone pronto 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 então a provocação é o seguinte eu tenho a sensação que o nosso campo de esquerda progressista enfim quando a gente trava essas nossas batalhas cotidianas pela liberdade de expressão pela democratização da comunicação a gente historicamente aqui no Brasil no nosso caso nós já temos 30 anos só de FNDC a gente acaba focando a meu ver isso não é necessariamente uma crítica mas tem sim um caráter de crítica no aspecto institucional o que eu quero dizer a gente dá muito valor acaba dando muito valor as novas leis a regulação como se a gente fosse mudar a mentalidade da maioria da população e das instituições a partir das leis o comunista italiano Antônio Gramsci nos ensinou o conceito de construção de uma nova hegemonia e nos apontou para os tais famosos aparelhos de hegemonia o que o Althusser chamava de aparelhos de dominação ideológica e entre eles pensou exatamente os aparelhos de comunicação mas podemos trabalhar também com educação podemos estender isso para religião podemos estender isso para cultura para esportes de massa como futebol eu fico pensando eu não sou contra quem me conhece na luta sabe que eu sempre contribuí para a elaboração desses projetos de lei tivemos vitórias e derrotas não só no Congresso Nacional mas também em Assembleias Legislativas em Câmaras Municipais acho válido e importante essa nossa batalha no âmbito institucional mas a minha pergunta e aí a provocação aos três debatedores é se nós queremos disputar narrativas se nós queremos disputar valores princípios ideias visões de mundo será que a gente não deveria dedicar um pouco mais dos nossos esforços para esses aparelhos de dominação para fazer um trabalho mais formiguinha e portanto que demora mais tempo para ter resultados do que investir às vezes quase que todas as nossas forças em projetos de lei regulamentando aqui e ali achando que a sociedade vai vir mais para cá ou mais para lá desde que a gente imponha eventuais maiorias no Congresso o que já não é fácil para o nosso campo porque tradicionalmente os congressos que nós enfrentamos são horrorosamente conservadores mas bem ou mal temos tido historicamente vitórias importantes lá não só no Congresso Nacional mas também nas câmaras municipais e nas assembleias legislativas essa é a provocação a provocação é regulação de conteúdo da disputa de narrativas pelos aparelhos de de dominação ideológica e menos pelas leis não que eu seja contra mas acho que fica aí a provocação bom a gente ainda teria espaço para duas perguntas mais mas acho que como a gente já avançou muito no nosso tempo eu vou abrir para se a dole uma dole duas dole três se ninguém mais se inscrever eu vou passar então vou devolver a palavra para os nossos palestrantes tá bem então vamos lá eu vou partir da ordem inversa agora vou começar pela Fernanda para responder e fazer as suas observações finais acho que quanto era ou lá uns cinco minutos para cada debatedor né mais ou menos isso na fase de conclusões finais cinco minutos então eu vou fazer o contrário vou começar com a Fernanda Fernanda a palavra é sua já agradecendo muito obrigada pelas perguntas ótimas adorei a provocação Orlando começando pela pergunta do João sobre como tratar o discurso de ódio pelas plataformas esse debate é super complicado na verdade a gente apresentou esse relatório mandei o link para vocês no chat a gente apresentou esse relatório para time global do Facebook do YouTube do Google e eu acho que tem uma das questões que sempre entram quando a gente vai debater quando a gente leva inclusive essas questões para as plataformas que é não esquecer que a gente está falando de empresas que não são empresas nacionais que são grandes corporações tem uma questão aí que é o contexto de como tudo isso acontece então era desafiante inclusive para a gente quando a gente estava fazendo a pesquisa definir ali o que era ou não era discurso de ódio e teve um ponto que foi bem interessante quando a gente estava olhando os tweets direcionados a Manuela d'Ávila por exemplo tinha muito xingamento de comunista e a princípio a gente pensava bom comunista comunista não é xingamento só que comunista ali naquele contexto era empregado de uma forma que é ofensiva e não vinha só como comunista vinha comunista abortista comunista maconheira comunista de merda e daí para baixo coisas horríveis e foi bem difícil ficar se deparando com essa forma das mulheres sendo tratadas então quando a gente observou isso a gente está tentando se mover para o fato de que não é possível fazer essa moderação de conteúdo sem que tenha pessoas não apenas automatizado tem que ter pessoas que sejam brasileiras e que estejam por trás dessas moderações então a gente tem que continuar batendo nessa tecla de que existe um contexto de que o contexto brasileiro é outro e de que precisa haver pessoas brasileiras fazendo esse controle de conteúdos das redes mas ao mesmo tempo quando a gente fala dessa moderação de conteúdo também como o João já traz na pergunta dele existe um questionamento de para onde que a gente vai com esse debate porque criminalizar não é a saída se a gente pensa só numa criminalização porque o que está em jogo e concordando já com o Orlando é o fato de que a gente necessita de uma mudança profunda socialmente de uma mudança de pensamento então quando a gente pensa nessas recomendações que eu trouxe que estão lá no relatório é pensando muito uma forma de mitigar os danos de como é que a gente faz para que seja um pouquinho menos pior mas tendo essa consciência de que a gente necessita de um debate que seja muito mais amplo e que mexa nas estruturas sociais e a gente não consegue fazer isso só a partir de leis só a partir de regulação de conteúdo nesse contexto em que a gente se pergunta quem deve ser responsável por regular o conteúdo e como é que a gente faz esse debate de uma forma responsável então são mais perguntas que respostas que eu trago aqui que eu divido com vocês perguntas que devemos pensar juntos no campo progressista e que a gente tem que descobrir essas respostas conjuntamente e aí nesse ponto de como estão as agendas que o João nos perguntou no caso da violência política tem acho que está agora no Senado um projeto de lei sobre violência política que juntou vários outros projetos a princípio é um projeto que traz alguns pontos importantes de reconhecimento de que a violência política existe mas que tem alguns pontos também que precisam ser olhados com atenção porque entra um choque com a liberdade de expressão e que pode ser apropriado pelo campo reacionário e acabar virando contra a gente uma luta que é nossa desse reconhecimento de que a violência política impacta as mulheres então sim eu acho que a gente tem que investir nessa disputa de narrativas construir contra narrativas em outros espaços além desses espaços que estão dados eu pessoalmente invisto muito na educação então continuo sendo professora e levando esses debates de raça gênero e importância da representatividade política para a sala de aula tanto para crianças e jovens quanto para adultos e acho ainda que é no campo da educação que a gente consegue caminhar para fazer essas mudanças de uma forma mais estrutural é isso muito obrigada pelo convite foi uma delícia ouvir vocês e debater com vocês isso Fernanda nós é que agradecemos muito obrigada mesmo vou passar para o Arthur então Arthur então eu vou começar pela pergunta do Orlando porque ela casa muito com a pergunta do Jonas então Orlando eu concordo com o que você está falando concordo bastante eu acho que a esquerda a gente tem perdido muita narrativa há muito tempo e eu acho que a gente tomou um grande a gente tomou goleado a gente tomou um grande 7x1 da direita nos últimos anos porque a gente não estava sabendo como se portar nessa questão de rede social a gente não entendeu o fenômeno que aconteceu em 2016 com o Trump e aí eu volto para a fala da Bia lá no início quando ela diz que a gente acaba tendo essa discussão somente quando a gente está vendo que a onda está chegando e não um debate preventivo por exemplo o que a gente está vivendo hoje em dia é um capitalismo de vigilância tem um livro da Kate O'Neill chamado Surveillance Capitalism é um livro uma escritora americana que fala exatamente dessa questão das redes sociais as redes sociais hoje estão controlando praticamente todo mundo as redes sociais sabem exatamente o que a gente gosta e o que a gente não gosta então assim somente essa disputa na regulação a gente vai perder de novo porque é aquilo pessoas aqui no meu bairro elas não fazem a mínima ideia do que seja proteção de dados o que é reconhecimento facial inclusive se eu chegar para o meu vizinho e falar olha só vamos instalar uma câmera aqui na praça na frente da prefeitura que tem aqui para pegar bandido você aceita pô claro que eu aceito o voto impresso está vencendo na disputa na câmara está vencendo o voto impresso então assim essas pessoas não tem a mínima noção do que está acontecendo obviamente eu não vou chegar e vou dizer aqui não a gente tem que levar essas pessoas para a glória não mas a gente tem que conversar com essas pessoas só a gente obviamente a gente tem que ganhar lá no congresso que é importante tem que ter oposição lá a gente tem que estar forte lá mas tem que conversar com essas pessoas aqui né então concordo bastante com o que o Orlando está falando e indo para essa questão que o Jonas perguntou acho que as agendas estão muito importantes acho que isso é muito bom ter essa essa esse debate né e aí eu falo que essas agendas a gente tem que ampliar isso tem que ter um jeito tem que pensar alguma forma da gente levar isso para as pessoas essas pessoas tem que saber elas tem que entender o que está chegando para elas porque quando se chegar elas não vão nem saber o que está acontecendo elas simplesmente vão ser destruídas porque elas não vão saber né então esse debate do reconhecimento facial da LGPD penal proteção de dados rede social o discurso de ódio tudo isso tem que chegar nessas pessoas de uma forma que seja palatável entendido eu não posso chegar e falar com o meu vizinho de uma forma técnica eu tenho que chegar para ele conversar com ele meu pai mesmo meu pai não consegue entender ele vive tomando vive tendo problema com um banco que abre conta em banco online e apanha daquilo ali então assim esse discurso tem que chegar nessas pessoas né a gente tem que conversar com elas com aquele vizinho que votou no Bolsonaro enfim com todas essas pessoas porque elas precisam entender o que está chegando né então obrigado mais uma vez pelo convite eu fico muito feliz de estar aqui é acordei hoje de manhã empolgado estava tendo algumas coisas aqui para ter mais coisa para falar infelizmente o tempo é muito curto tá muito obrigado espero que tenha ajudado ajudou muito instigante e acho que nós vamos ter que fazer um segundo seminário muito obrigada obrigado Fernanda é muito fascinante esse debate vou terminar então para dar a palavra para Ana Veloso muito obrigada falar depois das pessoas que também que trouxeram suas reflexões falar depois do Arthur e da Fernanda é estar com eles é um prazer muito grande eu sou uma leitora e vivo consultando os trabalhos que eles têm produzido né e aí as duas perguntas que eu acho que tem muito a ver que tem essa relação a do Jonas e a do Guilhom mas eu vou falar primeiro sobre algumas coisas que a gente tem feito que a gente pode e deve fazer mais no sentido dessa primeira parte que é de questões legais mas também de articulações primeiro a gente tem que pensar na formação e aí eu vou concordar com o que o pessoal tem falado sobre a Fernanda trouxe sobre a questão da educação a gente não pode pensar nesse projeto que eu falei aqui nesse projeto de reconstrução do país no campo da comunicação sem discutir pensar e traçar a estratégia para a formação formação para a leitura crítica da mídia eu sou de um observatório de mídia e a gente tem feito na medida que a gente pode debates oficinas inclusive nos congressos de comunicação a gente tem apresentado tem feito oficina de leitura crítica da mídia e é importantíssimo a gente tem que retomar o debate da educação para os meios com muita força eu penso que é um caminho é um caminho tanto quanto para colocar os parâmetros curriculares esse debate reforçar o que já tem e colocar e trazer para pautar essa discussão vale dizer que em Portugal agora em 2021 foi colocado que é o ano do debate sobre a leitura crítica da mídia num ano que se discute todo o processo de desinformação e desordem informativa também que prejudicou demais nas campanhas de conscientização da população com relação ao covid-19 nas eleições e etc então o país institui um ano da educação para a leitura crítica da mídia numa prioridade nacional não somente para o debate na educação mas para a educação e a comunicação comunicação pública para os meios e para enfrentar a desinformação e as fake news então essa discussão é central para nós do observatório de mídia a gente tem dialogado muito com a pesquisadora Cristiane Parente que trouxe essa informação para a gente que é uma pesquisadora dos observatórios com o professor Edgar Rebouças dentre tantos outros debate central uma outra questão é na formação dos estudantes e das estudantes de todos e todas dentro das universidades a gente precisa ter disciplinas uns parâmetros curriculares de comunicação e gênero de mídia poder e contrapoder a gente na Universidade Federal de Pernambuco a gente está fazendo isso a gente vai ter disciplina de observatório de mídia de comunicação pública de comunicação poder e democracia de gênero e comunicação na graduação e na pós-graduação mas ainda estamos com iniciativas de algumas universidades de algumas instituições a gente tem que ampliar isso fazer mais uma outra coisa é continuar fazendo as denúncias as denúncias das violações dos direitos humanos das mulheres das populações que são ativamente colocadas à margem no Brasil isso a gente precisa continuar fazendo como a gente tem feito e aí a gente precisa se inspirar no slogan vivenciado pelo MST ocupar resistir e produzir é isso que a gente tem que fazer a gente já sabe fazer isso a gente tem uma tradição histórica de ocupação com culturas de oposição de produção de conteúdo pelas rádios comunitárias pelas mídias independentes a gente precisa ocupar os espaços nos estados dos veículos de comunicação pública minha gente os veículos das universidades das fundações dos institutos as rádios e comunitárias nós precisamos estar mais perto e ocupar esses espaços eu estou falando isso porque a gente está ocupando o espaço da rádio Paulo Freire que é uma rádio universitária da Universidade Federal de Pernambuco a sociedade civil a gente abriu editais a sociedade civil tem oito programas na rádio Paulo Freire a sociedade civil está entrando na programação da rádio universitária FM da TV universitária da rádio Freire que é uma rádio pública pernambucana também então aqui nós estamos com todo o esforço com todas as dificuldades que estamos atravessando né a sociedade civil muito fragilizada com essa pandemia porque as pessoas estão lutando para sobreviver para viver né a gente está num momento dificílimo dificílimo mesmo mas existe um esforço para ocupar esses espaços eu acho que isso tem uma relação para finalizar com essa batalha midiática né tem um livro fundamental do Denis de Moraes que é a batalha da mídia como foi que na América Latina a sociedade ocupou a mídia é uma referência para nós tá certo nos períodos de eventos de democracia na América Latina nos quais o Brasil segundo o próprio autor externa a vanguarda do atraso esse livro é uma referência a gente precisa se inspirar tem um livro também que é a explosão do jornalismo do Inácio Ramonê onde ele relata uma série de ações voltadas para a ocupação desses espaços e fortalecimento da população e do direito humano à comunicação pela mídia nas mídias independentes na mídia comercial por organizações da sociedade e tem um terceiro que é mais antigo que a gente trabalha inclusive com alguns conceitos como cultura de oposição e mídia contra hegemônica que é o livro do John Downey que é o livro Mídia Radical então a gente se inspira nesses autores e nessas autoras a gente se inspira no cotidiano na ocupação dos espaços e sobretudo a gente coloca os nossos observatórios de mídia à disposição como organizações mecanismos de não somente responsabilização da mídia mas também de produção de conteúdo contra hegemônico por dentro e por dentro das universidades e junto com a sociedade então eu acho que são caminhos são perspectivas a gente tem esse acúmulo as mulheres brasileiras organizadas o movimento feminista tem um acúmulo de produção contra hegemônica antirracista a gente esteve em todas as lutas em todas essas discussões sobre democratização da comunicação e é nesse acúmulo que a gente se inspira para continuar resistindo junto com toda a sociedade civil organizada e a academia muito obrigada nossa nós é que agradecemos a Ana essa inspiração dos nossos três palestrantes temos cabeça fervendo vontade de atuar organizar a luta como sempre então agradecer muitíssimo aos três debatedores esse painel foi bastante instigante bastante proveitoso então nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos a partir das 14 horas então nós temos a mesa 3 desse seminário que vai falar de sistema público de comunicação e comunicação comunitária então nós vamos ter Laurindo Leal Filho Lalo jornalista e professor da UTS a Thais Ladeira nossa jornalista da Amarque a Tereza Cruvinel que está aqui participando aqui presença importantíssima aqui no nosso primeiro painel ex-presidente da EBC e a Cláudia Rose que é coordenadora do Museu da Maré uma bela iniciativa de comunicação comunitária do Portal Favelas e da Universidade Popular dos Movimentos Sociais então esse painel promete ser tão bom quanto os dois primeiros e nós esperamos todas e todos aqui daqui a pouquinho às 14 horas e muito obrigada mais uma vez pelos nossos palestrantes dessa segunda mesa agradecer demais né Obrigado.